Tudo vai passar e logo sairemos dessa, muito mais fortes, na solidariedade, no amor ao próximo, fortalecidos nos cuidados com a saúde, na coletividade, na ideia de que não somos sozinhos, que todos os nossos atos refletem nos outros. No Japão, sempre que acontece uma grande tragédia, o povo se une e se reinventa. Uma nova fase se inicia. Após a Segunda Guerra Mundial, ao invés da revolta, o povo se levantou. A sociedade se uniu e iniciou uma era de paz, onde o respeito ao próximo foi a maior ferramenta para o crescimento. Hoje, o povo nipônico é muito mais unido. Respeitam os mais velhos, valorizam os senseis, cuidam junto dos espaços públicos, se reúnem para cantar e dançar, praticam esportes e se alimentam de maneira muito mais saudável. Preservam sua cultura e praticam muito a gratidão, o arigatou. Nesse ponto, nós, brasileiros, temos muito em comum. E assim que tudo isso passar, acredito que a alegria do nosso povo nos tornará muito melhores. Estamos vivendo num período de quarentena e sabemos que essa medida de isolamento social, extremamente necessária, trará um impacto negativo na economia. Quando tudo isso terminar, só conseguiremos retornar ao crescimento se nos unirmos e trabalharmos todos juntos, com criatividade, empatia e respeito.